Às vezes as pessoas dão muito pouco valor nos repórteres, mas um piloto de helicóptero da Record foi baleado durante uma operação no Rio de Janeiro. O piloto Darlan da Silva, que prestava esse serviço para a Rede Record, foi baleado na perna direita enquanto sobrevoava a comunidade da Mangueira. Adivinha onde foi? Lá no Rio de Janeiro. Mas mesmo ferido, ele conseguiu fazer um pouso às pressas, né? Pois se não conseguisse, a situação seria bem pior. Agora, velho, realmente casos de repórteres que são mortos por acidente, às vezes acontece. Realmente é uma profissão perigosa. Imagine você invadir um morro ali, onde tem uma guerra. Policiais são preparados para isso, tem equipamento, treinamento especializado para isso. Mas um repórter, que é uma pessoa que só vai documentar isso e acaba sendo atingido enquanto sobrevoava, realmente os criminosos devem ter confundido ele com algum tipo de avião policial, pois não tem condição realmente atirar em repórteres, porque ali eles só estão mostrando a situação. Se atirar em repórter ou deixar de atirar, eles vão continuar fazendo as reportagens, porque é um serviço essencial para a sociedade. Pois os repórteres podem desagradar os criminosos, mas os repórteres também, quando desaparece alguma pessoa, se não fosse por muitos deles, muitas pessoas nem se dariam contas do sumiço de muitas meninas jovens, né? Que acabam desaparecendo, mas com a pressão policial, da reportagem policial, às vezes esses casos são desvendados por conta da pressão que os noticiários fazem em cima. Então, por mais que as pessoas não gostem muito de repórteres, ninguém pode negar que eles ajudam muito a sociedade prestando esse serviço.